Música Estive num vídeo, não pude acreditar Que essa seria o amor que estava A procurar Foi me cativando Só falo de falar Jamais pensei que fosse encontrar Um amor Que mudou meu jeito de ser Seu olhar Me pegou, não dá pra esquecer Foi como um sol Que renal Se a cada manhã Não dá pra descrever Tenho certeza Você é o meu amor Deus fez você pra mim E aqui estou Te amando mais e mais Eu não quero te perder Quer saber? Vou ficar para sempre Junto com você Eu tava perdido Sem saber o que era amar Desiludido Sem saber que rum eu ia tomar Foi então que eu encontrei você E passei a viver Um amor Que mudou meu jeito Tudo de ser Me entregar Na minha mente só da você É maior Do que tudo Que eu sonhei Eu amo você Tenho certeza Você é o meu amor Você nasceu pra mim E ai, aqui estou Te amando mais e mais Eu não quero te perder E essa fé E essa fé Vou ficar para sempre Junto com você Tá descrito há muito tempo Que amar É viver, respeitar e se completar Eu nasci pra você E eu também É bom te amar É bom te amar E você Mas a você É o meu amor É o meu amor Você nasceu pra mim E ai, estou E aqui estou Mas eu não quero te perder Me perder Vou ficar para sempre Junto com você Só com você Eu e você Só com você Eu e você Só com você Só com você Só com você Só com você